Ora viva! Bom dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem e com a graça de Deus. Minhas amigas, temos um cenário novo, um cenário aqui com o nosso Espírito Santo, não é? Eu venho aqui gravar, falar assim um pouquinho com vocês e gravar a leitura e não há local melhor na nossa casa a não ser aqui. Não é? Aqui é um lugar que tem muita luz e como é muito bom compartilhar luz com vocês e com quem envia este vídeo, não é? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu espero que goste do vídeo. Dê um gosto, porque assim o YouTube compartilha os vídeos para outras pessoas. Vamos tomar aqui um cafézinho à nossa saúde, à saúde de nós todos, não é? Vamos buscar aqui o café. Um cafézinho aqui, tudo de bom, para quem gosta. Depende da hora que vocês virem o vídeo. Se vocês gostarem de café, tomem aqui um cafézinho comigo. Minhas amigas, ontem foi espetacular. Foi como vocês virem, eu não curtei nada. Tivei algumas coisinhas que as pessoas reagirem, eu estava a falar, mas eu não curtei. Foi tudo normal, como eu fui filmando, fui colocando, deixei assim aqueles barulhinhos de fundo. Às vezes as pessoas não sabem, não é? Que a gente está gravando e as pessoas reagem de uma maneira. O que é muito original e é verdadeiro. Depois de eles chegarem, não é? Tivemos aqui uns bailinhos aqui fora, tivemos música. O tempo, apesar de, assim, para a parte da noite, ficou muito frio, ficou muito ventoso. Mas a gente aguentou aí fora ainda um pouco. Viemos para dentro de casa, já eram umas, eu tinha, nove horas por aí. Mas o povo acompanhou-me sempre. Tivemos na brincadeira, acontece, as crianças adoraram, comerem, beberem. Olha, foi um espetáculo. Claro, as demais pessoas pediam-te a vento, mas a gente não pôde obrigar ninguém a vir, não é? Já disse que a porta estava aberta, que todos os dias já havia que comer e beber. E vinham ver também o Espírito Santo. Uma casa humilde, mas uma casa muito rica, com esta luz, porque podemos ser pobres, mas quem tem, assim, luz, como o Espírito Santo, a casa fica milionária, não é? E eu acho que não tem nada a ver com uma casa humilde e com o Espírito Santo, e uma casa muito rica e com o Espírito Santo. Acho que não muda, não é? Acho que muda as pessoas. E pronto, como a gente já disse, bastante tempo, bastantes vezes, nos últimos vídeos, no canal do José e no meu, a porta está aberta para quem quiser vir ver o Espírito Santo. Unta à noite, a gente rezar o terço. Aqui, não vê ninguém para rezar, mas eu rezei para os meus filhos, minha cunhada, tivemos aqui a rezar, ano eu tenho. E assim se vai, levando os dias aqui, com esta beleza, aqui atrás. Então, bora lá tomar o nosso café, Zé. À nossa sabite. Muito bom. Muito bom mesmo. Minhas amigas, já estivemos assim limpando aqui, não é? Organizando, fazendo mais algumas coisinhas para louco. Uma pessoa nunca sabe quem é que vem, não é? E, por isso, eu vou estar assim, um pouco atarafada hoje. E, não vou gravar a receita, mas vou gravar aqui a nossa leitura do nosso evangelho diário, que faz parte já dos nossos dias. Segunda-feira, não é? Um novo começo da semana. Vou colocar isto aqui, porque não tenho mais afrante. Vou virar agora vocês para aqui, para os portos altos. E vou deixar vocês só ouvindo a minha voz. Está bom? Ok. 16 de maio, segunda-feira, nove e meia da manhã. Hoje é dia de Santo André de Bóbola. Santo André de Bóbola. E a leitura começa assim. Diz-se Jesus aos seus discípulos. Aquele que aceita os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe, Senhor, qual é a causa porque te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viverámos a ele e farámos nele a nossa morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. E a palavra que ouvisteis não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse. Jesus, isso é o Rosém. Jesus de infinita bondade. Ajuda-me a ordenar a minha vida pela Tua palavra. Peço ao Espírito Santo que me ilumine o coração para compreender o que me pedes e ser fiel à Tua vontade. Entrego-me a Ti, Senhor. Mostra-me o caminho da verdade. É assim, minhas amigas. Nós todos. Quando temos um coração bem iluminado, claro que ninguém é perfeito e não podemos ter um coração assim puro. mas tendo um coração, como Jesus quer, a gente pode tentar ter um coração melhor, um coração mole, um coração que compreenda as pessoas, que tente compreender o outro, a vontade do outro, porque nem sempre é a nossa vontade. Sabem? Deus é bom. Deus é tudo de bom. Por isso, minhas amigas, a gente tem que obedecer ao nosso Pai, não é? No céu. como nós às vezes, é verdade, às vezes, nem sempre os filhos obedecem a nós, não é? Nós somos pais e a gente às vezes briga quando os nossos filhos não fazem as coisas corretas. portanto, imaginamos Jesus, não é? Que fica tão bem desapontado de alguma maneira quando a gente não faz as coisas corretas. E é isso, a gente tem que ver o que os nossos filhos fazem, o que a gente fez para os nossos pais e o que a gente não gosta que os nossos filhos fazem, a gente também não pode fazer para não envergonhar, não é? De alguma maneira os nossos pais e então o nosso Pai do céu porque Ele deu a vida por nós. Ele sabe? Foi enviado, veio para nos salvar para a gente de alguma maneira ficarmos salvos. Claro que todos nós somos pecadores, não é? e de alguma maneira temos que ser melhores, temos que ter mais compreensão e não querer só para o nosso embique. A gente tem que também dizer na nossa cabeça que se a gente quer o bem para nós, a gente também tem que ter que querer o bem para os outros, não é? Porque acho que é uma pessoa que é só para si, não pode ser. Se a gente quer que as coisas corram bem para a gente, a gente também tem que deixar as coisas corram bem para o próximo, não é? Minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado de ver aqui o vosso Espírito Santo, coisa mais linda, ó, eu tive de costas mas agora veio-me virar, coisa mais rica que é aqui o nosso Espírito Santo e as amigas, coisa mais linda, ó, vão a ver, uma coisa muito linda, tem aqui algumas mosquinhas mas a gente já comprou aqui um remédio zen para lhes matar, isso foi da porta aberta de onde? Enfim, aqui tem uma almofada porque é mesmo do Espírito Santo, aqui embaixo esta almofada que está aqui é mesmo proteção do Espírito Santo e ela acompanha desde a primeira domingo até o Mordom e assim vai, tá bom? ó, muito lente. Minhas amigas, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e me compreendem compreendam porque é que eu não vou gravar mesmo assim receita, não é? Temos muitas coisas para fazer e pronto, não podia deixar a leitura e agora enquanto eu te ver o Espírito Santo eu vou-lhe aqui ao pé dele, aproveitar-lhe tudo o momento, tudo o momento, não é? que ele abençoe que ele abençoe a gente todos, que cure a nossa alma, que cure o nosso psicológico, que cure as nossas feridas e o nosso organismo de algumas coisas que a gente não é muito sabido lhe abençoe e deem um supo e curtir do que nós temos no corpo que não preste tanto a nível de sabido como a nível espiritual. não é? Pronto, minhas amigas, é ver como isto finalizar e até amanhã se Deus quiser.